Alô, você que acompanha o YouTube da Folha Dirigida. Eu sou o Luiz Fernando e estou de volta aqui novamente com o especial Dicas para o TJRJ. E hoje é o último programa da série, né, que dá uma série de dicas aí para os candidatos que estão estudando para técnicos judiciários do TJ. Nós vamos encerrar essa série hoje falando sobre disciplina de processo penal. E o nosso convidado de hoje é o delegado federal, professor de processo penal, Marcelo Daemon. Tudo bem, Marcelo? Como é que estão as coisas? Tudo bom. E vocês aí, tudo bem? Tudo certinho. Só que tem os alunos também que nos acompanham. Ah, perfeito. Exatamente isso. Vamos, vamos... A gente está aí estudando em casa para o concurso durante esse período de quarentena, né? Momento difícil que todos nós estamos passando aí, passando aqui no Rio de Janeiro. Não só no Rio, mas no Brasil inteiro, né? Vai passar. Vai passar, com certeza. Vai passar, vai passar. Tanto que o pessoal fica em casa para que a gente consiga superar essa situação o mais rápido possível. Em toda crise existe uma oportunidade. Essa oportunidade de quem não estava estudando ainda, quem tinha começado agora, de chegar perto daqueles que já estão estudando desde o concurso passado. Então, tem que visualizar nisso também uma oportunidade. De conseguir tirar essa diferença que existe entre aqueles que começaram agora e aqueles que já estão há mais tempo. E aqueles que estão há mais tempo também têm que aproveitar o momento para conseguir massificar ainda mais os conhecimentos que já têm. Então, aproveitando até essa sua deixa, professor, é importante lembrar que provavelmente o TJRJ vai reabrir as inscrições do concurso. Então, professor, aquele que ainda não se inscreveu no concurso, mas sabendo dessa possibilidade de que vai abrir inscrição, se ele começar a estudar desde agora, ele consegue, então, chegar talvez no mesmo nível dos outros que estavam já estudando há pouco mais de tempo? Ah, eu acredito que sim. Até porque, pelo que a gente viu do decreto publicado essa semana, aqui no Rio de Janeiro, o estado de emergência vai pelo menos até setembro. Então, diante dessa circunstância, eu acho que é um tempo bem razoável, principalmente porque muitos não estão trabalhando, então, têm condições de ficar em casa focados no estudo. Claro que cada um tem um ritmo diferente, tem muita gente, às vezes, que aproveita até o tempo, quando ele tem um tempo mais curto, o caso daqueles que trabalham e conseguem aproveitar muito bem o pouco tempo que tem, mas eu acho que eu, se estivesse estudando para concurso agora, nesse momento, gostaria de aproveitar essa oportunidade. Claro que, veja bem, não estou, para não ser mal interpretado, não estou achando bom isso. Lógico que não, né? Uma tragédia onde as pessoas estão morrendo, perdendo a vida, não é isso. Mas o que eu acho é o seguinte, a situação já está aí. Então, por que não tentar tirar algum proveito de algo ruim, né? E não só focar na parte ruim da coisa. Então, eu tenho convicção de que o concurso público é muito esforço pessoal e acho, sim, que esse é um período que o aluno tem que aproveitar. E aqueles que não se inscreveram porque acreditavam que não estavam capacitados e tal, que agora têm a oportunidade de começarem a estudar e, reabrindo as inscrições, fazerem a inscrição e estarão com chance de serem aprovados, normal. E, possivelmente, né, professor, em virtude de toda essa situação do coronavírus, dificilmente essa prova vai ser aplicada antes de agosto, antes de setembro. Eu acredito até que essa prova possa ser feita mais para o final do ano. Não sei se esse é o seu sentimento também. É, pela resolução do CNJ, os prazos estão todos suspensos. Então, eu, particularmente, eu aposto na prova ou novembro, dezembro ou em 2021. Eu não acredito mais numa prova antes de setembro, que é quando vai o decreto de emergência aqui do Estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro também. Eu, particularmente, não acredito no concurso antes desse período. Acredito novembro, dezembro ou em 2021. É, né, eu também acho que, provavelmente, antes de setembro, eu também estou imaginando que, a partir de outubro ou novembro, ou até mesmo no ano que vem, existem essas provas para o ano que vem. Não duvido também disso, não, professor. Vamos entrar aqui, então, um pouco mais especificamente na questão da disciplina de processo penal, né. No último concurso para técnico-judiciário de 2014, a prova trouxe 15 questões de processo penal, né. No concurso desse ano, a disciplina, ela está dentro de um conjunto de conhecimentos específicos, na qual tem o processo penal e mais quatro disciplinas, se eu não me engano. E serão 40 questões. Quantas questões o senhor acredita efetivamente que serão cobradas de processo penal? Na sua visão, qual é o peso que essa disciplina terá na prova? Olha, eu acredito que, de processo penal, serão entre 10 a 15 questões novamente, tá. Porque o mais importante para esse concurso, quando colocado na prática, são duas matérias do direito, processo civil e processo penal. E eu acredito que essas duas matérias, elas estarão ali, para e passo, né, no número de questões. Então, eu acredito no número mínimo de 10 e no máximo de 15, tá, dessas questões. Também a mesma coisa para o processo civil e aí depois as demais distribuídas. Acredito que fique assim. Perfeito. E, Mércio, qual é o perfil de prova que o SEBRASP faz dentro da disciplina de processo penal? O perfil de prova de processo penal, ele é um pouco diferenciado das demais, porque as outras bancas têm focado muito mais na questão da letra da lei, né. A gente vê que algumas bancas, como, por exemplo, o VUNESP, a própria FCC também, em grande parte, focam muito na questão da letra de lei. Ao passo, o quê? O SESP tem uma grande característica, que é focar na jurisprudência dos tribunais superiores. Se você quer passar no concurso do SESP, você não tem que saber o que o doutrinador A, B ou C pensam. Você precisa saber o que o STF e o STJ pensam. Então, a leitura das súmulas específicas de processo penal é importantíssima, tá? Eu tenho que saber todas as súmulas de processo penal, tanto do STF quanto do STJ. E a letra da lei. Aí, eu acredito que, com esse estudo assim, o candidato tem grande chance de obter um resultado muito satisfatório. Professor, o SESP tem uma característica de elaborar provas com interdisciplinaridade, né, onde várias disciplinas dialogam uma com as outras. Você acredita que isso possa acontecer com o penal? Que possa dialogar com outras disciplinas do direito, do ramo de direito que estão aí na prova? Com certeza. Até porque, quando eu estou ministrando aula, eu digo para os alunos que não existe nada isolado no direito. E quando a gente fala de processo penal, indiscutivelmente é uma matéria que está atrelada ao direito penal. Tanto é que a gente menciona que o direito penal é como se fosse o substantivo, e o processo penal é o adjetivo, é o que dá qualidade ao substantivo, fazendo uma analogia com a língua portuguesa. Então, é perfeitamente possível que as questões venham misturando temas de direito penal com temas de processo penal, onde o aluno vai ter que ter um pouco de conhecimento de cada uma para poder responder. O senhor acha que pode envolver outras questões? Porque, na verdade, direito penal não vai cair. Teoricamente, é só processo. Mas pode envolver outras questões, como direito administrativo, direito constitucional, processo civil. Eu acabei dando uma dica para quem está estudando, para analista. Porque para analista é quem entrou o direito penal. E a gente está falando só de um concurso de técnicas. Então, eu peço desculpas, porque como eu dou aula também para analista e tal... Mas vale a pena também, porque tem muita candidata que é analista assistindo esse vídeo. Você pode ter certeza. Então está ótimo. Mas o que eu acho é o seguinte, o processo penal, indiscutivelmente, também dialoga com o direito constitucional. Por quê? Nós temos... O primeiro item, inclusive, do edital, fala de princípios processuais penais. E esses princípios, eles são todos extraídos em sua... Todos não. Mas 90% desses princípios são extraídos do artigo 5º da Constituição, dos incisos do artigo 5º. Quando a Constituição, no artigo 5º, trata dos direitos de primeira dimensão, no artigo 5º, né? Os direitos de primeira geração para alguns, que são os direitos que nós temos contra o Estado, são as nossas liberdades em face do Estado, ele traz vários princípios que são normas inerentes a processo penal. Então, princípios que algumas... Algumas legislações estão dentro de códigos processuais penais, não estão nem na Constituição. Por exemplo, no direito norte-americano, isso tem uma Constituição muito enxuta. Esses princípios estão todos em códigos regionais. Você vê esses princípios sendo adotados lá, mas eles estão em códigos regionais, porque lá os Estados legislam sobre o processo penal. Aqui nós temos um documento único, que é a Constituição, uma Constituição extensa, e que traz um rol de direitos fundamentais no seu artigo 5º. E lá no artigo 5º existe uma parte, a partir do artigo 5º, inciso 55, desculpe, 53, ele vai trazendo um rol de princípios processuais penais, onde ele vai falando da questão do princípio da não-culpabilidade, do princípio de presunção de inocência, ele vai falar do princípio da não-prisão, ele vai falar também do princípio da questão do contraditório da ampla defesa. Então, ele vai falando de uma série de princípios que iluminam e orientam toda a aplicação do processo penal brasileiro. Então, sem dúvida, uma ou duas questões irão explorar o conhecimento que o candidato tem desses princípios que estão atrelados ao direito constitucional. Perfeito, mestre. E quais são os assuntos que o senhor acredita que vão ser cobrados na prova desse ano? O que o SEBRAC vem cobrando com frequência em suas provas que você acha que vai cair na prova do TJRJ para técnico-judiciário? Inclusive, eu queria que você também, quais são as súmulas? Você falou que cai muita súmula. Quais são as súmulas que os candidatos também têm que ter cuidado na hora de estudar? Precisa dar uma atenção especial? Olha, eu vou falar de algumas súmulas especiais. Por exemplo, nós temos agora 704, 714 são súmulas bem específicas, né, a respeito de processo penal. Tem que tomar muito cuidado com a nova orientação do Supremo em relação a essas súmulas, porque hoje a gente só tem a questão do foro por prerrogativa de função para autoridades do Executivo e do Legislativo, mesmo aquelas que estão previstas na Constituição Federal, quando o crime for praticado em razão da função e durante o exercício da função. e a leitura dessas súmulas sem o conhecimento disso pode levar o candidato a crer que funciona da mesma maneira como sempre funcionou, ou seja, se o deputado federal ir matar alguém ali na esquina numa briga por causa de futebol, ele seria julgado no Supremo e hoje não funciona mais dessa maneira, porque esse crime estará completamente dissociado da função dele e ele vai ser julgado no Tribunal do Júri, que é o juiz natural para crime doloso contra a vida. Então, tem uma série, eu não teria como listá-la todos agora, porque senão são muitas súmulas. Em aula eu falo todas elas e depois posso até mandar por escrito quais são as súmulas todas para publicar junto e ajudar os alunos, porque são algumas, não são poucas as súmulas, são consideráveis as súmulas, principalmente tratando sobre competência. Por exemplo, a súmula 244, que fala da questão do estelionato praticado com cheque, onde é que é julgado, é no local onde foi emitido o cheque ou no local da compensação do cheque, né? Então, existem várias aí, várias possibilidades que já foram, inclusive, objeto de questionamento pelo Sebrás. E, tocando na outra questão que você colocou que o Sebrás costuma ser muito coerente nas suas cobranças. Então, o que que o técnico judiciário, ele vai fazer no seu dia a dia? Ele vai trabalhar muito com o quê? Bom, ele vai trabalhar com o controle, né, de medidas dentro do inquérito policial. Então, o inquérito policial vem sendo cobrado desde provas anteriores e vai continuar sendo cobrado agora, né? E, principalmente, o tema ação penal. Esse é o tema mais importante. Esse é o principal tópico do edital. Se o candidato não tiver tempo de ler nada de processo penal, aí, falar assim, não, eu só vou estudar uma matéria de processo penal porque eu não tenho tempo, me dediquei muito às outras, vou, essa aí é aquela matéria que eu vou na sorte. Então, estude, pelo menos, a ação penal. Artigo 24 até o artigo 62 do Código de Processo Penal. 24 ou 62, né? Que traz a ação penal porque a ação penal vem, cai com bastante frequência em provas do SESP destinadas a tribunais. Então, tem que conhecer muito bem o Instituto da Representação, o Instituto da Renúncia, Decadência, todos esses institutos que tratam, que são inerentes ao tema ação penal, tem que ser de muito bom conhecimento por parte do candidato porque eu acredito que eu faria entre 10 e 15 questões pelo menos umas 3 a 4 de ação penal. É um tema muito importante. Professor, vamos continuar a brincadeira? Vamos imaginar que vão ser 10 questões. Vamos botar por baixo. 3 a 4 sobre esse tema que o senhor falou agora. Ação penal, isso. Ação penal. Quais as outras 6? As 6 ou 7? Aí eu botaria duas de inquérito, né? Duas de inquérito policial, colocaria umas duas de procedimento, procedimento comum, ordinário, sumário e tal. Uma da lei 9.099, Juizado Especial Criminal e talvez uma, aí eu fiquei sem espaço agora, Talvez uma ou duas de tribunal do júri. A gente está com uma média de 10 aqui. questões, mesmo que passem por 10, tem aí um contexto. Eu acredito que esses temas são os mais relevantes, né? E assim, analisando o histórico de provas do SESP, eu gosto bastante de pegar, quando vou para a sala de aula, eu gosto de olhar as provas antigas para saber como a banca vem cobrando e também olhar as provas antigas do concurso que o candidato vai enfrentar. então, a gente tem o SESP fazendo provas de tribunais em outros estados. Aqui no Rio de Janeiro vai ser uma relativa novidade, mas a gente tem fazendo em outros estados. Então, eu acredito que o perfil da banca não vai mudar tanto em relação ao que ela vem cobrando em outros estados. Por isso, dá para a gente traçar mais ou menos esse perfil que eu passei aqui. O processo civil sofreu muita alteração de 2014 para cá. Houve um novo código que foi criado. Em relação ao processo penal, houve muita alteração de 2014 para cá ou basicamente não houve nada? E aí, eu vou até emendar. A prova de 2014, que caiu o processo penal, ela é válida de ser estudada? É válida, sim, desde que eu tenha cuidado com questões desatualizadas. São pouquíssimas. A mudança grande que nós tivemos no código do processo penal ocorreu em dezembro de 2019, que foi com a lei 13.964 que ganhou a alcunha de pacote anticrime. Antes disso, nós tivemos alterações pontuais, mas que não chegaram a adquirir uma relevância tal como a gente, assim, de mudar completamente, de ser uma transformação. Mas é preciso que o candidato tome cuidado porque alguns pontos do pacote anticrime, alguns pontos mais polêmicos, estão suspensos. E eu não sei se o Supremo vai julgar esses pontos definitivamente até a data da prova. por exemplo, a mudança mais significativa que nós tivemos foi o juiz de garantias, que vai do artigo 3º A até o artigo 3º F ou H, se não me engano. E toda essa parte está suspensa, por exemplo. Não está tendo aplicação, então não poderia cair em uma prova de concurso, porque, embora esteja na lei, está com a sua eficácia suspensa por decisão do ministro Luiz Fux. Eu não sei se até a data da prova, isso é um complicador para o aluno que está estudando, eu não sei se até a data da prova o Supremo vai julgar definitivamente essa matéria e esse dispositivo vai ser considerado incompatível com a Constituição ou vai passar a ser tido como um dispositivo válido. E aí vai efetivamente entrar em produzir efeito. Mas nós não tivemos nenhuma mudança antes disso, nós não tivemos nenhuma mudança significativa. Agora é importante o aluno já começar a perceber o seguinte, por exemplo, o Tribunal do Júri, nós temos lá uma questão no Tribunal do Júri que é bem interessante hoje, porque a gente viu que o Supremo julgou que a prisão em segunda instância é inconstitucional, incompatível com a Constituição por conta do princípio da presunção de inocência. Mas o pacote anticrimes inseriu lá no Tribunal do Júri a questão da execução imediata da pena após a condenação pelo plenário pelo plenário de julgamento. Então, se os jurados disserem que o réu é culpado, hoje, a mudança no CPP diz que ele já pode começar a cumprir a pena de imediato, desde que ele seja condenado a uma pena superior a 15 anos. Então, isso está lá hoje no código, é algo interessante. Eu acredito conhecer um perfil do CESP porque isso vai ser uma questão da prova. mas isso é incompatível com o que o Supremo disse? Não, não, não. O Supremo ainda não julgou a questão de ser constitucional ou inconstitucional o início imediato do cumprimento da pena após a condenação do júri porque é uma questão diferente, é diferenciada. Aí vem aquela questão da interdisciplinariedade. Veja bem, a Constituição diz lá no artigo 5º, inciso 38, que os jurados são soberanos. Então, se os jurados são soberanos, quando eles decidem, nem o próprio Poder Judiciário, através do seu juiz togado, pode alterar essa decisão. Então, qual seria a lógica de esperar os recursos para esse cara começar a cumprir a pena? Estou entendendo? O Supremo vai enfrentar essa matéria e hoje isso está em lei. Então, hoje, é correto marcar de acordo com a lei, de acordo com o que está na lei, porque o STF não decidiu essa questão. E eu acredito que isso vai ser uma questão de prova sobre o Tribunal do Júri, essa mudança recente. Está ótimo para os candidatos ficarem atentos ao que o professor falou. Perfeito. E, professor, quais são as provas recentes que foram elaboradas pelo SEBRASP que eu considero importantes para os candidatos resolverem? Olha, se eu quiser pegar provas recentes, recentemente, no ano de 2019, nós tivemos o SEBRASP fazendo muitas provas, muitos concursos para a área policial. Então, seria interessante pegar a Polícia Civil, salvo engano, de Ceará, feita pelo SEBRASP, aí falar assim, ah, mas concurso da área policial também, mas cai em inquérito policial e cai a ação penal. E cai no tribunal do júri. Então, são questões interessantes que dá para a gente trabalhar. Nós tivemos o TJ, salvo engano, do Amapá, ali na Rio Norte. O TJ Pará também. Pará, isso, isso, desculpa. O TJ Pará, cuja banca foi o SESC. Então, também é uma prova que é interessante pegar, fazer. Qual o melhor exercício que eu acredito? Eu tenho que pegar essa prova inteira, e aí não é uma dica só de processo penal, eu pego essa prova inteira, me tranco no meu quarto, sem olhar, sem, com, marco o tempo da prova, levo chocolate, água, o que eu costumo levar, né? E marco o tempo como se fosse a prova. E vou fazer como se fosse a prova, um simulado da prova. E depois eu confiro o gabarito para ver como é que eu me saí. Se eu me sair muito bem, ótimo, eu não posso ficar com excesso de confiança com isso. Se eu me sair mal, eu tenho tempo para recuperar. Então, nenhum dos dois resultados deve nem deixar o candidato achando que já sabe tudo, e nem o resultado ruim deve deixar o candidato apavorado, porque temos tempo, estamos com tempo agora. Então, esses últimos concursos e alguns sites de questões, eles facilitam essa busca do candidato. eu estou estudando o processo penal e quero saber quais são as últimas questões do sério. Vários sites de questões hoje, eles permitem que o candidato filtre por ano, por disciplina, por matéria, né? Então, ele consegue fazer um filtro ali das questões mais recentes. Eu aconselho a treinar com as questões de 2016 para cá, tá? Não pegar questões tão antigas, não. Porque aí você pode deparar com uma mudança na lei e às vezes o site não atualizou. então é melhor trabalhar com questões de 2016 para frente. Tem bastante questão. Dá para o candidato treinar bastante. Perfeito, mestre. E agora em relação à questão do tempo que deve ser dedicado a essa disciplina dentro de casa ou estudar em casa. É quantas horas semanais, por exemplo, quantas vezes por semana o ideal pegar no processo penal. Tem muitas pessoas que estão, que agora não estão podendo ir ao curso preparatório, né? Onde já tem toda uma grade para ele estudar durante o curso, né? E estão tendo que se virar de estudar em casa. Então, como é que fica o tempo dedicado à disciplina? O senhor acha que deve ser estudada duas, três vezes por semana? Quantas horas semanais? E aí a pessoa faz essa adaptação de acordo com as suas necessidades? É, primeiramente o candidato precisa saber quanto tempo ele tem de estudo por dia, né? Hoje eu acho que o tempo de estudo de todo mundo aumentou. E aí ele tem que traçar um padrão de estudar pelo menos duas disciplinas por dia. É o que eu acho que é conveniente. Faz isso de segunda ou no sábado descansa e vamos lá de domingo até segunda, né? Vamos fazer dessa forma. Acho que é eficiente. Então, se eu estudar de domingo a... Eu estou falando de segunda na verdade eu queria falar segunda a domingo, né? Só que tem que pular o sábado. Então, de segunda pulo sábado a domingo, tá? De domingo a segunda parece que são só dois dias. Então, de segunda até domingo pulando o sábado. Deixa o sábado para descanso. Então, botando duas disciplinas por dia, você consegue estudar processo penal pelo menos duas vezes na semana. Se você estudar nessas duas vezes duas horas de processo penal, você estudou quatro horas na semana. Eu acredito que isso seja suficiente. Perfeito. E, professor, quais são as suas últimas dicas e orientações para os candidatos aí que vão fazer a prova de técnico judiciário? Bom, que se mantenham calmos para seguirem estudando sem combater a ansiedade porque nesse momento todos nós estamos ansiosos. Eu, às vezes, não sei se é uma bênção ou se não é, mas nós da segurança pública eu sigo trabalhando todos os dias. Então, eu tenho que ir todos os dias. Então, para mim, não alterou tanto a minha rotina. Mas eu vejo aí as pessoas muito ansiosas, com esse período longo em casa, sem saber o que fazer. Então, tenta combater essa ansiedade fazendo algo que seja producente para o futuro. Então, estude, tente treinar a fazer alguma atividade física dentro de casa que ajuda a afastar o estresse. Em relação à prova especificamente, eu costumo dizer sempre em sala o seguinte, essa frase não é minha, a frase é do finado professor Damaso Jesus quando ministrava aulas preparatórias. ele dizia o seguinte, não existe ninguém que morreu estudando para concurso público. Existem os que passaram e os que desistiram. Só existem dois grupos, os que passaram e os que desistiram. Não existe ninguém que tenha estudado, hoje a idade compulsória é 75 anos. Não, cheguei aos 75 anos estudando igual um maluco e não consegui passar. Essa hipótese nunca se viu e acredito e acredito que nenhum dos que estão me assistindo serão os primeiros nessa hipótese. Então, ou vai passar ou vai desistir. Coloque na cabeça que desistir não é uma hipótese e que você vai passar, vai estudar e vai passar. Então, foque no estudo, procure na hora que for estudar, se desvencilhar de tudo aquilo que te distrai, não se estuda com o celular do lado, não se estuda respondendo mensagens de WhatsApp, Facebook, de nada disso. ou você está focado no estudo ou você está focado em outra coisa. Então, naquele tempo que é o do estudo, o compromisso é com o estudo, porque o estudo pode ter pouco tempo se você não tem como se dedicar mais, mas ele tem que ser efetivo, tem que ser o máximo possível de aprendizado, de absorção. Então, eu deixo uma dica que se mantenham calmos, sem ansiedade, procurem aproveitar esse tempo para estudar, pelo menos tirem quatro horas por dia para estudo, mas que sejam de estudo mesmo focados, estuda, estuda um pouco, descansa, volta a estudar, mas tenta tirar um horário líquido de quatro horas que você vai se manter no padrão para aqueles que já estão lá na frente, você vai se manter no padrão bom para ser aprovado e aqueles que estão lá atrás vão começar com o conhecimento e nós vamos ter uma prova bastante disputada. Poxa, muito obrigado pessoal para a sua participação. Você me estendi muito, mas... Não, tá, foi ótimo. Muito bom, pessoal. Agradeço muito a sua participação e aqui está o espaço aberto se você quiser deixar as suas redes sociais, para os candidatos poderem tirar alguma dúvida, entrar em contato com o senhor. Fique à vontade. Eu não tenho, até por causa da profissão, nenhuma rede social, tá? Eu costumo responder os anúncios por e-mail. Então, meu e-mail é marcelodaemon arroba yahoo.com.br Tá? Tudo junto. Então, marcelodaemon arroba yahoo.com.br Eu sempre respondo, às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo as dúvidas dos candidatos. Muito obrigado, professor. Agradeço a sua participação e agradeço também a todos que acompanharam essa série. A gente está fechando hoje a série Dicas para o TJRJ, para a Tec. Judiciário, com a disciplina de Processo Penal. Agradeço a todos que assistiram a série e em especial aqui ao professor também que veio aqui contribuir para que você, candidato, possa fazer uma boa prova aí futuramente quando for definida a data da prova do TJRJ. Muito obrigado a todos. Tá legal? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.